Na oitava edição do projeto Celebrai, a Praça José Sarney ficou lotada. Serão quatro noites de muito louvor e adoração a Deus. Eu não te dei, espírito e amor, aqui hoje a dia, onde eu te vou dar, tu irá, onde eu te vou dar. Na abertura, homenagens e participações especiais. Vamos saudar com aplausos, bandeira da nossa cidade e a bandeira da igreja. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Quando vocês deverão pregar? No tempo que se chama hoje, existe a tempo e fora de tempo. Antes que venha a noite, ninguém pode trabalhar. E quando vocês deverão partir? Já! Quando deverão partir? Já! Pelo Adão, sentido! O projeto Celebrai reuniu centenas de pessoas, que juntas tem apenas o único objetivo, agradecer as bênçãos e pedir proteção ao Pai. Serão quatro dias de muito impacto, de muita graça, cura, unção, vitória, vinda da parte do Senhor! Nós estamos felizes, satisfeitos, é muito trabalho sim, mas é um trabalho gostoso, um trabalho gratificante, trabalhar para o Senhor, o Senhor Deus. E esperamos muitas almas, muitas pessoas sendo recuperadas, muitas pessoas sendo retomadas das garras de Satanás, da droga, da prostituição e vindo para os pés do Senhor. O prefeito de Santa Helena, Zezildo Almeida, acompanhou todo o evento e destacou que as congregações podem contar com o apoio da Prefeitura para o que der e vier. A partir de hoje, a chave do município de Santa Helena está entregue para os evangélicos, que estão fazendo essa grande festa, com grande alegria e com grande louvor a Deus. E são quatro dias ainda, né? E a Prefeitura vai dar apoio durante todos esses dias? Todos os dias nós estaremos presentes aqui, junto com os evangélicos do município de Santa Helena. Um lindo projeto, a oitava edição do projeto Celebrai. Para mim é um orgulho, uma satisfação estar aqui, a convite do pastor Israel, de toda a igreja. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Para o pastor Israel, que é um dos grandes idealizadores do projeto, o momento é de vitória. Nós estamos muito felizes, este ano estamos na oitava edição do projeto Celebrai. É um projeto que nasceu no ano de 2010. E a cada ano que passa, Deus tem aberto as portas e nos dado meios para realizar esse projeto. Este ano, com especialidade, né? Estamos completando oito anos e graças a Deus, Deus tem nos dado parceiros. Inclusive, este ano, a Prefeitura, na pessoa do prefeito, tem nos dado todo o apoio. Apoio irrestrito a este projeto. Um projeto que abençoa a nossa cidade, as nossas crianças e a nossa comunidade em geral. É um projeto não somente de caráter evangélico, mas é um projeto também de caráter social e de cultura cristã. E muitos dias ainda de louvor? Muitos dias. Hoje é só abertura e até o dia 12 estaremos aqui com esta grande mobilização. Toda a região estará vindo à nossa cidade, estará visitando a nossa cidade. E nós estamos de veras muito felizes e muito satisfeitos com todo o apoio que a comunidade de Santa Helena, as autoridades, o município, na pessoa do prefeito, tem dado a este projeto. É muito importante ter este evento, celebrar aí dentro da nossa cidade de Santa Helena, porque ela precisa muito ser evangelizada, porque é um evento grande, que traz muitos visitantes. Então, este é o motivo de eu dizer que é um evento muito importante. É um grande projeto com apoio da prefeitura, do prefeito Zezildo, caravanas de várias partes do Maranhão, que vem num gesto de amor, de gratidão a Deus, prestigiar este grande evento, e onde vidas são curadas, são libertas, louvores que curam a alma, que edificam as nossas vidas. É muito importante o projeto celebrar aí para esta cidade que tem apenas 82 anos de emancipação política, uma cidade que nós amamos e ela pertence ao Senhor Jesus. Todos os anos a gente tem este cuidado de fazer com que este trabalho venha a acontecer, e principalmente quando a gente tem o apoio dos políticos, do prefeito atual, Zezildo Almeida, que nós queremos agradecer a participação dele e de todos os alenenses, porque esta festa aqui é para semear a palavra do Senhor. Por isso, é uma data muito importante, e você que veio participar vai sair daqui abençoado, porque o poder de Deus está aqui. Pastores, inclusive de outros estados, fizeram questão de estar presente neste momento. Eu já participo agora da minha 12ª edição, participando do projeto Celebrar, e a expectativa sempre é a salvação do maior número de pessoas, o maior número de almas possíveis. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Onde está bonito, né? Muita gente na praça. Com certeza, está super lotado, uma festa muito linda, uma abertura sensacional. Estamos emocionados e muito ansiosos por este grande evento nesses quatro dias. Cantores de renome nacional estiveram presentes, e tudo foi planejado com muito amor para toda a honra e glória do Senhor. Olha, para mim é um prazer muito grande, porque tem muitos cantores, mas eu tenho o prazer de ser escolhido para estar nesse projeto. E esse projeto aqui é para nós ganhar almas para o Senhor, é o mais importante. E Deus me deu alguns louvores e eu os tenho trazido aqui para abençoar a vida de vocês, a vida dessa cidade. As músicas que eu vou cantar são músicas proféticas, são músicas proféticas, música que fala de cura, de libertação. Tua presença sempre foi o meu prazer, fique à vontade, fique à vontade. Sem pressa de ir embora, sem pressa de ir embora. Diga se quiser pousar, se quiser pousar. A minha casa é teu lugar, minha casa é seu lugar. Celebrar é sempre maravilhoso, né? Estar participando de todas as edições é sempre bom, né? Esse projeto é um projeto lindo, que eu amo demais. A gente lá em São Paulo já aderiu, né? Muito bom. Vim para o estado do Maranhão também é show. E a expectativa nossa é de que haja muita salvação de almas, que seja lindo para a glória de Deus. E não importa a idade, a crença, o projeto Celebrar engloba todas as pessoas que são tementes a Deus. Em cada pregação, em cada palavra e gesto, como não se emocionar, se é tão magnífico sentir a presença de Deus? O Senhor nos é certo, Ele é o Rei da Glória! Ele é o Rei da Glória! Ele é o Rei da Glória! E quem veio de longe aproveitou para conhecer ainda mais as belezas do nosso município. Chegamos cedo na cidade, já demos uma voltinha na belíssima Santa Helena. Gostaram? Gostou? Eu gostei. Santa Helena é uma cidade muito top, muito legal. A gente gosta demais. Pensam em vir de novo? Com certeza, gostam muito daqui. E esta foi sua primeira noite de quatro dias de muito impacto e milagre. Não era o sonho, era a humanidade. João Pema que está de casa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça, se o Espírito diz a igreja. Jesus Cristo está voltando, se preparem para que tudo deixa.